Estamos aqui hoje com o nosso grupo SCFB do Projeto Algodão Doce, boxe, balé e violão. Estamos aqui hoje também comemorando o Arraiá do Projeto Algodão Doce, comemorando também os aniversariantes do mês. E é isso aí, é uma festa maravilhosa, vieram todos com o traje de festa junina, os pais responsáveis arrasaram com eles, e é isso aí. Lembrando que cada encontro de vocês é um tema. Exatamente, todo mês nós temos esse encontro do nosso grupo SCFB, e cada mês nós trabalhamos um tema diferente. Hoje mesmo nós temos aqui a presença da Polícia Militar, com o tema do Dia Internacional Contra as Drogas. E qual é a importância de trazer esse momento para as crianças? A importância desse momento é vínculo familiares, né, entre eles, no qual nós reunimos a turma do boxe, que fica em outro local, a turma do balé, do violão. Então já fala SCFB, né, fortalecimento de vínculo entre eles, no qual eles reúnem, né, conhecem uns aos outros, fazem amizade. Isso é muito importante. Além da comemoração do aniversariante do mês, também estão comemorando o São João. Exatamente, nós temos o Arraiá do Projeto Algodão Doce daqui a pouco, né, nós começamos hoje com os aniversariantes do mês, em seguida será a palestra com a Polícia Militar, e em seguida teremos o nosso Arraiá, que não poderia faltar.